Se eu soubesse antes, se eu soubesse antes que aquela prova do primeiro período da faculdade que me deixou tão aflito seria o motivo da minha maior alegria no final do semestre. Se eu soubesse antes que os amigos que eu mais confiei durante o percurso das horas difíceis iam acabar me esquecendo no futuro. Se eu soubesse antes que depositei todo o meu amor no caminho errado. Se eu soubesse antes que experimentar o vento no rosto, num carro, numa estrada, me fizesse tão bem, eu não teria medo de viajar. Se eu soubesse antes que tudo passa, não teria sofrido tanto. Se eu soubesse antes que, assim como a alegria, a tristeza não é para sempre. Fico imaginando se eu soubesse antes que naquele momento eu poderia ter feito tudo o que não fiz. Ou se eu soubesse antes que me arrependi de ter feito algo. Se eu soubesse antes. Talvez se eu soubesse antes, hoje não teria as experiências que tenho e que tive e que me tornaram quem eu sou. Eu acredito que descobri tudo o que eu precisei descobrir no tempo certo. Mas uma coisa ficou clara pra mim. O pra sempre acaba. Assim como a dor acaba, a alegria também. E não devemos sofrer tanto por nada. Tanto por nada. O que nós precisamos é encontrar uma forma diferente de ver as coisas. E acreditar nisso. Que enquanto vivos estivermos, há uma possibilidade. Eu adoro quando o dia vai nascendo. Quando eu saio ou estou na estrada pela manhã. Que eu vejo o dia raiar. Me energiza. Me dá uma esperança que algo novo, de novo, vai surgir. Me dá uma esperança que eu vejo.